Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, vou falar aqui do concurso público de Carapicuíba, na área da gestão, um concurso público que, mais um concurso público, que chama a atenção pela falta de inscritos. Já aconteceu em Taboão da Serra e acontece agora em Carapicuíba. Na descrição do vídeo tem um link do blog, e eu coloquei todas as estatísticas, tudo referente a esse concurso aí, na área da gestão escolar de Carapicuíba. E eu fiquei pensando, ainda bem que eu não fiz apostilas para vender para esse concurso. Ia ser um fracasso. Olha só, total de inscritos no concurso inteiro, juntando todos os cargos, lembrando que o professor poderia se inscrever tanto de manhã quanto à tarde, dá para se inscrever em dois cargos tranquilamente, mesmo assim, um total de 2.952 inscritos apenas, juntando todos os cargos. Então, coordenador pedagógico, 900 inscritos, diretor de escola, 977 inscritos, diretor pedagógico, 58 inscritos, supervisor de ensino, 697 inscritos, e vice-diretor, 320 inscritos. Então, isso é muito pouco, é mais um fracasso de inscrições aí, em concurso público, um fracasso de inscrição aí, do concurso público de Carapicuíba. Tá certo? E eu fiz, tá? Isso não saiu nas estatísticas, tá? A Banco Localizadora, que é a RBO, né? Não saiu nas estatísticas, eu que fiz no Excel e coloquei no blog. Então, coordenador pedagógico, candidato por vaga, 16,9, 16 por vaga, é um número baixo. Diretor de escola, 18 por vaga, é um número baixo também. Diretor pedagógico, aí já é um pouco mais, 58 por vaga, porque tem uma vaga, e são 58 inscritos, mas 58 inscritos, né? Supervisor de ensino, 10 vagas, sendo aí 69 por vagas, esse aqui, já é um pouco mais, é concorrido, é média, né? Vamos considerar uma concorrência média. Concorrência baixa também, de visto diretor, 40 por vaga, porque alta, é acima de 100, né? Chegou 100, aí é alta, até 100 ali, tá média, e menos que 50, eu considero baixa, então vice diretor também, o candidato por vaga está baixa. Eu fiz inscrição, para esse concurso de vice diretor, 320 inscritos apenas, pouquinha gente, ainda tem um agravante, que no final de semana, prova é agora no próximo domingo, no final de semana, vem uma frente fria, vai chover horrores, na cidade de São Paulo, e na região metropolitana também, e isso, o frio, e a chuva, vai fazer com que, mais pessoas, não vão fazer a prova, isso acontece, então, a concorrência vai cair mais ainda, em todos os cargos, tá? O concurso público, ele constará, das seguintes, provas, e número de questões, então, você vai ter, a prova objetiva, mais os títulos, os títulos, já teria que enviar, na época da inscrição, então, já foi, para enviar, tinha que enviar, por envelope, mandar para o Sedex, lá para, para a banca organizadora, acho que, o pessoal, na verdade, reclamou bastante disso, poderia ser por upload, mas, enfim, não foi, e, serão, na prova objetiva, 15 questões de português, 5 de matemática, e 20 de conhecimento específicos, a prova, ela vale, de 0 a 100 pontos, será, considerado, habilitado, no concurso público, o candidato, que tiver, pelo menos, 50 pontos, 50, ou superior, com relação, ao caderno de questões, do dia da prova, eu pretendo, trazer o caderno de questões, vou procurar, não, riscá-lo, para fazer, o scanner, e colocar, no colaboro com o curso, no domingo, quando chegar em casa, eu já, envio, lá no colaboro com o curso, vai ter live, já convido você, convido, todos, do canal, a gente pode falar, até de outros concursos, porque vai ter pouca gente, assistindo a live, e são, dois mil, e poucos inscritos, não vai ter, aí, a gente pode falar, de outros concursos também, mas, eu vou, falar a minha experiência, com relação, a este concurso, falar de algumas questões, de língua portuguesa, que vou tacar a prova na mão, e as questões, de matemática, se for possível, se eu, chegar aos resultados, eu vou comentar também, a respeito da organização, da banca, aquilo que você já conhece, e interagir, com, o pessoal do chat, então, espero que, vocês compareçam, e mandem perguntas, no chat, que eu vou responder, tá, e, então, a prova, tem três horas, de duração, vai poder levar, o caderno, de questões, após uma hora, de permanência, que é, normalmente, o tempo, que, que as pessoas, que vão rápido, vamos dizer assim, acabam gastando, uma hora, uma hora e meia, para responder, uma prova, que tem aí, 40 questões, né, e agora, para finalizar, alguns comentários, que fizeram, no texto, que está lá no blog, é, e, e, que chama atenção, as pessoas tentando, dando a opinião delas, né, justificando, porque que teve pouca inscrição, nesse concurso de Carapicuíba, tá, você pode comentar aqui também, porque que você acha que teve poucos inscritos, vamos lá, uma pessoa comentou, já trabalhei em Carapicuíba, e quem, conhece a educação municipal da cidade, sabe, as péssimas condições de trabalho, além do salário estar abaixo do piso mínimo nacional, mesmo sendo denunciada, no Ministério Público, e outros órgãos, tudo continua, igual, por isso, tamanho desinteresse, nesse concurso, muitos BEBs, que foram chamados, no último concurso, nem compareceram, quando convocados, aí teve uma outra pessoa, que comentou, a prefeitura de Carapicuíba, é uma das, das quais, pagam muito pouco, aos servidores, quem tem formação superior, nessa prefeitura, ganha menos, que um repositor de mercado, pegou pesado aqui, no comentário, então, assim, vamos respeitar o comentário, do colega aqui, é realmente preocupante, eu já ouvi falar mesmo, que Carapicuíba, é uma das prefeituras, que menos paga, para o professor, a situação na educação, lá, é bastante crítica, mesmo, mais um comentário, as condições de trabalho, são ruins, o salário, está abaixo do piso, o material, zero de material, e, é sofrível demais, então, condições ruins de trabalho, já a segunda, pessoa que comenta, terceira, que comenta a mesma coisa, o baixo salário, mais um comentário, a respeito disso, não tem material, de apoio pedagógico, realmente complicado, e mais um comentário, acho que, as pessoas, estão fugindo, da banca RBO, comete muitas falhas, pode ser também, que a banca organizadora RBO, assuste um pouco, eu sei que ela é bem fraca, com relação a marketing, então, isso também atrapalha, na quantidade de inscrições, mas, eu, não conheço, Carapicuíba, mas, pela quantidade de comentários, que tem, a respeito, desse concurso, eu acho que a questão, está batendo muito, no salário, o salário é muito, aquém, do que, outras prefeituras, estão pagando, até mesmo, próximas ali, de Carapicuíba, então, a maior queixa, que eu vejo, é essa, e que provavelmente, é isso, que afastou as pessoas, corre, domingo, eu vou fazer a prova, e espero você, aqui na live, oito da noite, está certo, te aguardo, vamos conversar um pouco, muito obrigado, boa prova, para quem for fazer, está bom, até a próxima, valeu, e aí, e aí, e aí,